Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais um vídeo de Sunken Land e hoje nós vamos descobrir onde fica o comerciante tal qual o Seven Days, né? Tem comerciante também tá em desenvolvimento ainda, mas tá parecendo que vai ser uma pegada bem parecida com o Seven Days que bom, em alto mar vamos pro comerciante aquilo ali é luz, é exatamente aquilo ali é luz, então tem ali é a casa, é uma outra base de outros jogadores eu não sei se é de comerciante, eu vou ali cara, eu vou dormir eu vou ali ok nossa, tô com muita sede come alguma coisa aqui planta mais morango nossa, wood plank no chão era isso que tinha caído vamos levar o morango vamos pegar o balde de água aqui cadê? aqui e vamos colocar mais água pra purificar ali eu quero dar uma olhada naquela casa ali eu quero achar o trader, galera tem que achar onde é o trader, tá? porque ele deve dar missão pra gente deve ser uma fonte muito boa com certeza de... de troca tinha que deixar esse filtro de água mais próximo do... do refinador... esse... da... do mar estado de pirata, será que é estado de pirata? será que é o Joel? pô, cara se o jogo tiver um trader 7 igual o Joel pelo amor de Deus, né? falta só botar nessa mara, né? certo, isso aqui dá pro gasto agora guarda o balde aqui de novo vamos lá come isso, come isso pudim vou levar pra comer gasolina fica é... ok vamos lá porta não fecha não vamos ali dar uma olhada no entorno pra gente fazer o reconhecimento da área vou salvar e fechar o jogo porque a única forma de salvar o jogo é ir pro menu não faz muito sentido isso, mas bora será que dá pra automatizar a colocação de água? cara, eu acho que... eu acho que a automatização do jogo pode ser uma coisa que eles vão colocar mais pra frente seguindo o rabo o jogo acabou de ser lançado tem muita coisa ainda pra ser colocada, né? vamos com calma olha só, ali aqui na nossa direção na nossa reta a gente tem dois pontos de interrogação vamos ver o que a gente descobre eu gostaria de achar um comerciante pra... se bem que isso aí não tá com muita cara de... um comerciante teria uma proteção correto? ele não atacaria ninguém que chegasse mas seria segurança armada tudo mais que é um comerciante e ali tem uma... uma... uma pedra com uma entrada tá parecendo que é um acampamento agora não sei do que se trata chegando perto mutante abrigo de mutante isso aí é perigo total não vou nem chegar perto é bom descobrir e ali tem um... o que? hotel? motel? mansão? a mansão? o que é isso? como assim é mansão? peraí, peraí peraí aí sim, cara tu vê que eu passei aqui e nem reparei mansão boa, 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 boa uma mansão aqui do... 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 eu tô com cara de trader isso aí rota 66 trading outposts porra isso achamos o comerciante caramba eaê Joel beleza Às vezes eu fico muito fechada. No deal. O morango? No deal. Arco e flecha? No deal. Então tá. Ela não quer um pudim na pistola. E... Scooter debaixo da água. Pode aumentar, mas eu saio de nado. Porra, você quer trocar isso num pudim? Get lost. Não. Fibra balística. Pudim. Substituição é química. No pudim. Não vai. Vidro no pudim. Ok. Mas é um vidro só? Não. Calma, calma. Pensa lá. Antibiótico. Restaura a vida. Não. Tinta. Estrutura reforçada. Munição de ponto 50. Tá sentindo o perigo, né? Se o jogo mete... Ponto 50. Calibre. Calibre ponto 50 é que a parada fica doida. É ação e adrenalina. A baguncinha vai rolar. Que isso, cara? Bateria. Lung function boost. Aumenta o tempo de mergulho. Tá, entendi. Entendi. É... Comida. Faca de combate. É... Ok. Ok. Muda o trader. Muda. Reset. Peraí. Reset. Dá pra resetar o trader. Eu não tô com medo de fazer isso. Interessante. Isso aqui é o que que é? Detector de metal. Que isso, cara. Quanta coisa boa. Quanta coisa boa. Ela não tem pano, não. Pô, legal. Tá, ok. Vamos ver se tem como vasculhar o comerciante. Que maneiro, cara. Maneiro que tem comerciante no jogo. Nesses dias, as pessoas vão tomar o que... O que? Vamos escolher aqui. Lame. Humming. E comida. Isso aqui dá 40 de fome e energia. Como isso aqui? Dá pra... Dá pra pegar as paradas do comerciante. Igual o 7-10. Aí é bom. Pano pra caraca! Vamos! Vamos pegar tudo aqui primeiro. Vamos botar no comerciante pra ver o que tem. Aí sim, hein. Pano. Maravilha. Coca-Cola, ramen. Vamos pegar mais um... Total aqui. Vamos ver se tem algodão ali pra gente. Eu não reparei se tinha. Segunda... Ó, 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 ó. Deve até pegar a madeira aqui. Opa, tá ficando sem espaço. Bota aqui no... Nosso barco. Ih! É a mesma coisa. Eu posso vender esse tênis pra ela, então. Pô, será que vale esse cropped? Será que ela... Se interessa? Talvez, hein. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima. Aê, galera! Eu sei que você não quer... Mas, desculpa... Desculpa... Vou ter que trocar... O... O cropped pra uma blusa... Ou uma camisa... Tática da marinha. Tá? E luva militar também. Aí sim. Vou ver se esse corset, ela tá interessada. A, C... Não entendi muito bem. Tem classificação. Tá? Então, aí, ó. Eu sei que você vai sentir falta do cropped, mas... Isso aqui é a placa só? Outdoor. Scropped. Olha, borracha! Ah, legal. Então, se você é uma pilha de pneu assim... Já viu que dá pra farmar borracha de boa. Show de bola. Dá pra dar upgrade na mesa de trabalho. Pessoal, olha que mais borracha. Excelente. Excelente. Progress. Agora, vamos lá ver se tem... Peraí, guarda o que é. Cara, isso aqui eu acho que eu vou vender. Será que a gente perde a roupa quando morre? Não sei. Ei, ei, ei. Não cai não. Nossa, quase cai na água. Uou, 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 uou. Que isso? Aê, boa. Minha senhora. Não tem muito mais para sobreviver. Silvercoin, tu não tem... O que que eu posso comprar de você? Olha, me interessa uma arma. Me interessa. Mas eu não sei ainda muito bem. Eu tô na dúvida. O que que vale a pena comprar contigo? É bom saber o que você tem. Tá? Você se interessa num cropped? Você se interessa em trocar o cropped numa scooter? Numa blusa? Num tênis de marca? Morango? Porra. É, escambo? Aí, galera. O escambo. Porra, você... Deixa eu te falar, cara. É mais fácil com o dinheiro, né? A época do escambo ia ser complicado pra caramba, né? Valorizar. A gente tem que valorizar as coisas. Vamos lá, então... Você troca numa pistola o cropped? Não é suficiente. Great star... Opa! Calma aí, galera. Será que vale? Calma. 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 Not bad. Calma. Fine. We can have a deal. Ela troca 14 morangos em uma pistola. Vou me arrepender de trocar comida por uma arma? Não sei nem se eu tenho munição pra essa porra. Cara, eu vou... Eu vou... Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho. Ela quer mais um. 13 morangos. 13 morangos pela pistola. Pela... Ok. Feito. Trato feito. Porra. Aí sim. Caraca. Antibiótico. Eu quero. Eu quero antibiótico. Vamos trocar... Já sei. Uma troca boa, hein? Morango. Não. Tá, beleza. Calma aí. Vamos lá. Vamos ver essa pistola aqui. Como é que ela é? Tá com tiro. Ah, moleque. Como é que é o nome dessa pistola, galera? É tiro de garruxa? Como é que é o nome dessa... 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 Desse canhãozinho de mão. Tem no... Esqueci. Tem o nome específico. Piratas do Caribe. Eu acho que eu sei fazer... Munição pra ela. Faz o seguinte, pessoal. Vamos... Vamos... Guardar aqui as coisas na base. Eu vou fazer upgrade. No que dá pra upgrade. Tá? E a gente depois volta aqui. Ótimo saber que tem uma comerciante. Pena que não tem missão ainda, né? Pederneira. Pederneira? História de pederneira? Pederneira? Não, acho que é outro nome. É Oca. No Rush é Oca, né? Assim, já dá pra gente fazer um... Uma brincadeira contra... Contra os NPCs, hein? Bom, eu vou mostrar pra vocês de novo... Que existem... No jogo... Seis facções. Tá? Cada uma de um estilo diferente. Cada uma pior do que a outra. Tá bom? Com vários inimigos e ilhas. Pronto. Tem isso também no jogo, tá? Um sistema maneiro. Garrucha. Isso, é Garrucha. Tem helicóptero no jogo, sim. Tem um girocóptero. Tem barco. Jet ski, talvez. Porque mostrou no mapa que tinha, né? Jet ski. Tem um novo mercado. Ten. Tem um giro. Tem. Tem um giro. Tem um season. Tem um... Essa barra branca aqui é a vida do jangada, né? Que beleza. Puta, que pariu. Faz isso não, jogo. Faz isso não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não, sacanece não. Porra. Caralho. Não caiu nada não, né? Foi tudo. Que isso, cara? O que era importante aqui? Era borracha? Tá, tá tudo aqui. Beleza. Liga aqui a fogueira. Pô, essa tocha aqui na mão já devia dar uma brincadeira boa, né? Esquenta. Vou ter que fazer mais uma tocha. Vou ter que fazer mais baú. Borracha. Galera, eu perdi o pano. Eu não tinha pego o pano lá ou eu tô ficando maluco? Puta, acho que o pano perdeu, hein? Ela tá aqui. Que susto. Faz um farm de morango, é. Então ela gosta de morango, né? Entendi que ela gosta de morango. Muito bem. Tá muito escuro aqui. Eu não quero dormir. Eu quero fazer uma tocha, mas eu não quero gastar pano. Pra fazer o upgrade para a mesa, precisa de 15 borrachas. Nós temos 12. Mas, pra fazer o veículo de motor, precisa de gasolina. Mas eu não sei fazer gasolina, tá, galera? Então, gasolina é um problema também, tá? Fazer gasolina é um problema. Deixa eu ver se tem como liberar alguma coisa pra fazer gasolina. Não adianta nada. Eu ter um barco movido a gasolina e não ter gasolina, tá ligado? É meio que... Não faz sentido, né? Então é bom produzir. Tem alguma... Gasolina você pega nos carros e no fundo o mar. Mas não é toda hora que você acha carro, né? Ou respawn na carro toda hora? Eu acho que não. Eu acho que vou fazer, galera, o barcavela por enquanto. Que são 8 panos. Mentira. Só tenho 7 panos. Falta mais um paninho. Tá. Então vamos fazer mais um... Mais uma caixa aqui pra gente. Tá. Dá pra fazer caixa de metal também. Mas eu, por enquanto, vou fazer de madeira. Espera, deixa eu dormir. Porque assim... O barco de gasolina... Ele... Ele usa... Ele usa... É... Eu não sei quanto de gasolina. Eu acho que eu vou... Cara, eu não queria pular... Não queria pular as etapas não, sabe? Eu não queria dar um passo mais do que a perna. Tá entendendo? Eu não queria dar um passo mais do que a perna. Então... Eu acho que eu vou... Tentar achar mais um pano. E tô com fome e sede pra caramba. Caraca, ainda bem que eu tenho isso aqui. Ainda bem que eu tenho isso. Vou colocar mais um baú aqui pra gente. A base tá ficando apertada. Vou ter que aumentar ela. Já. Talvez eu coloque o... Eu consigo tirar isso aqui? Pra botar os... Bota a cama na porta. Bota a cama na porta. Você está seguro de demolir o simple bed? Ok. Vem o material de volta. Beleza. Simple bed. Vou meter aqui. Ok. Agora vou botar o baúzinho... Aqui do lado. Chest. Tipo, não tem como empilhar um no outro. Por enquanto tá legal. Esse aqui vai ser de metal. Esse aqui vai ser de... De... Madeira. E coisas naturais. Não sei se tem tanta madeira assim. Tinha que ter como escrever, né? Comida, madeira. Não. Madeira e coisas naturais. Comida entra em outro lugar. Comida vai entrar nesse aqui. Não, peraí. Eu fiz errado. Isso aqui... É a minha mochila. Isso aqui... Isso aqui... Comida... Coisas para vender. Comida. Coisas... De madeira... Natural... Pra plantar vai pra lá. Tá. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Pano. E aqui entra componentes também. E aqui vai entrar... A comida. Aí já tá ficando cheio. Então vamos botar as roupas. Que eu não sei o que eu faço com isso. Essas coisas... Ah, extras. Bota aqui as coisas... Peraí. Aqui estão coisas extras. Aqui tá coisa extra. Então aqui bota a comida. Tô achando que isso aqui é o loot da caixa. Aqui que é a caixa. Ok. Beleza. Beleza. Sede e fome. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer um negócio de pesca, né? Mesmo? Negócio de pesca também... Era o que tava faltando com o pano. Fichinete. Corda. Exatamente. Componente. Isso. Pano. E vamos ter comida. Sem problema. Corda. Mais uma cordinha. Beleza. Agora fazendo o... Rede de pesca. Que maravilha. Olha, nasceu árvore. Vai tomar essas árvores no mapa. Vamos meter aqui a rede de pesca. Será que é suficiente? O que é que eu não tá entrando? Aqui está verde. Aqui. Beleza, galera. Botamos a rede aqui. Take fish. Então o peixe vai entrando ali. Muito bem. Então só para confirmar o checklist que a gente tem e que já não tem. Machado. Melhor do que o nosso. Podemos fazer também. Arco e flecha temos. E de lança temos. Granada. Não tem ainda. Vou fazer o machado bom. Favorita. Tocha. Isso aqui eu tenho. Isso aqui falta a garrafa para beber água. Falta seis vidros. O saco para meter nas costas. Para dar mais espaço. Para fazer a mochila. Também falta. Picareta. Falta também. Para minerar coisa. Reparo. Isso aqui eu tenho. E a vara de pescado também. Isso aqui precisa de pano. Pano. Isso aqui depois eu vejo. Isso aqui é couro. Isso aqui é bandagem. É pano. Erva medicinal. Alga. Ah mentira. 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 Estão raidando a gente de novo galera. Ai que caramba. Eu não vou gastar meu tiro. Essa criatura. Olha é filha da mãe. Caraca. Tem zumbi até aqui galera. Não é zumbi. São os mutantes. A gente cai no bairro lá. Toma. Morre. Morre. Não teve nada de loot. Uma carne só. Bota aqui já para fazer. Vamos proteger uma base. Ufa. Ufa. Dia 7. Deixa eu ver se tem mais. Já veio peixe. Ih. Ah. Ah. Meu irmãozinho. Ah. Ah, vamos que vamos, cara gay. Vamos que vamos. Vamos lá, come. Não tem que colocar isca no pescador automático? Boa ideia, Alex. Provavelmente. Vamos ver isso. Fishing bait. Vamos ver se dá para colocar a isca. Faz sentido. Faz sentido ter que colocar. Não, mas não. Pelo que eu entendi, o peixe vem, cai ali e pronto. Essa isca é só para vara de pescar. E ali em cima, que legal. Aparece aqui o menu do que a gente precisa para fazer, né? Muito interessante. A gente pode fazer já o que dá para fazer. O machado. Preciso de melhor machado. Vou pegar logo o melhor machado. Dá para fazer corda? Não, falta mais uma corda. Então deixa aqui. Então vamos fazer a picareta melhor. Madeira e cobre. Vamos fazer logo a picareta. Show. picareta melhor. E agora uma corda está faltando. Está ok. Então vamos lá. Falta agora também o... mais uma tocha para mim que acabou aquela. Gasta pano. Bom, vamos dormir e vamos avançar na bad time. Dá. Dá para pegar essa gaivota e assar? Boa pergunta. Será que dá para a gente caçar essa gaivota? cara, agora a flecha voando. Está muito longe. Deixa eu dar uma olhada se eu... aqui em cima do... Deixa eu ver e reparar o voo dela. Ela faz assim. Ela faz um círculo. Ela voa em círculos. É isso? Ela estica lá para trás e volta. Foi. Beleza. Fica a olhar atrás. Deixa eu ver se dá para encontrar facilmente a carne dela. Era para estar aqui. Aqui. Bird Meat. Três. Dá para adicionar. Por enquanto uma de cada vez. Beleza. Show de bola. Então dá para caçar pássaro. Dá para comer peixe. Pássaro. Show. Vamos botar mais morango. Então temos fruta. Temos peixe. Temos carnes. Tem falta só arroz e feijão. Saladinha. GG. Vamos botar aqui para botar mais morango. morango. Faz tocha para a base. Deixa eu ver se tem como fazer a tocha para a base. Standing torch. Dá. Fireball. Ok. Vamos fazer uma que não gasta tanta coisa. Vamos meter uma aqui. aqui. Aí sim. Galera. Aí sim. Aí sim. Pronto. Temos luz. Precisa ficar reabastecendo essa tocha? Não precisa. Não, não precisa. Ótimo. Vamos pegar mais uma sucatinha aqui. Vamos fazer mais uma aqui na frente. Muito bem. Muito bem. Agora sim. Está começando a ficar com cara de casa, né? E aqui a gente bebe água. Vamos botar mais água ali também. O jogo tem muita coisa para fazer. O jogo está bacana, galera. Está bacana o game, hein? Sabe o que que ele me lembra? Vou salvar e sair porque ele me lembra o a a demanda constante de coisas para fazer que tem no raft. Ele lembra os raids que existem no Seven Days. Lembra a exploração no oceano que é feito no Stranded de Deep e lembra as casas ou a estrutura de construção e de raid do Rust Trader do Seven Days. Então assim está bem interessante o game. Está bem curioso. Vamos avançando onde dá. Mais água. Como é que é a noite? Estava curioso. A noite é fria na água. Olha aí veio o peixe. Ah, moleque. Já veio o peixe. Então é assim eu acho que eles poderiam dificultar um pouco. Eu não sei se é proposital para ser mais dinâmico. Está fácil pegar peixe está fácil comer mas toda hora você tem fome, né? Vamos na mansão, galera? Vamos na mansão? É, vamos na mansão. Ou melhor mansão ou o entorno. Vamos terminar de ver o entorno. Vamos terminar de ver o entorno para a gente poder planejar. é bom é bom ter uma noção de área para poder não ter problema. Então vamos para esse canto aqui e o que a gente tem para saber os entornos é sempre importante. O jogo tem cop? Tem, tem, tem. Apartamentos, galera. Mais um lugar de... Que isso, meu irmão? Tem muita coisa nesse jogo. Vários prédios ali. Eu foco agora é pano para fazer o bar e achar mais fonte de gasolina. Não sei o que é. Iron Skull Base é bandido. Iron Skull Base que, na verdade, eles botaram Iron Skull que são os marauders, né? Piratas. Vamos fazer um entorno aqui. Agora é para essa aqui. Ali é a janela dos mutantes. Tem aquele tonel ali na frente também. novo local cidade. Village. Curioso, hein? Curioso. Daqui a pouco a gente vai explorar isso aqui. Olha um carro aqui. Opa. Opa. Ó, deu vidro. Componente. Dois vidros. Outro atorzão. Daqui a pouco a gente vai nele. Calma aí. E... Vai. Agora, os carros respawnam? Não sei de falar, mas... Eu acho que não respawna. Vidro. Preciso de seis vidros para fazer a garrafa d'água. Cinco. A comerciante tem mais uma, né? Interessante. Sim, respawnam a cada dez dias. Então, então tem respawn de... de... de locais. Interessante. Interessante, então. Então, tá. Então é bom também para quem não tem gasolina pegar dos carros quando é sorte. Isso é pedra para pegar? Opa! Vamos lá. Espera aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. O que será que isso aqui é? Cobre? Enxofre! Já estou pensando em bombas, hein? Pólvora. Ó. Maravilha, cara. O que é isso? Modelo de corrida? É um carrinho de decoração. Pensei que fosse um carro de verdade. Valeu. Carro na água, mas tá porra. Veio combustível? Não, não veio combustível. Veio o sulfur usado para fazer pólvora pólvora negra. Ok. Vidro dá para fazer a garrafa d'água também. Show de bola. Mais um pano também. Agora, eu não quero perder meu tempo aqui agora. depois que a gente vem nela, eu quero só terminar de ver as coisas para a gente ter noção do entorno e o que vale a pena ou não. E, aliás, eu recomendo demais, galera, esse filme para quem não viu e está gostando do jogo. Olha a dica aí de filme que eu acho que a maioria já viu, mas quem não viu assistam What The World. É um filme do Kevin Kevin Costner. Anos 90. É um Mad Max na água. O mundo... A água subiu tudo e o pessoal agora sobrevive em jangadas e o que mais. A porradaria come. É um mundo sem lei. Inclusive, tem uma parada ali que está parecendo bem grande, um remake do Waterworld seria realmente muito bem vindo. Esse aqui é de bandido, pessoal. Stormborn Outputs. Esmarauders. É, são esmarauders. Vocês me viram? Está mirando em mim, eu achei que está mirando em mim. Eu vou atacar um deles ainda. Ilha dos Mutantes. Small Rock Island. Estamos primeiro fazendo o perímetro. Vamos fazer a garrafa d'água logo que eu fiz. Preciso de mais pano. Tem a mansão para a gente ver também. Pô, muito bacana. Olha o comerciante. Então, já viu, né? Viu a placa de motel aberto. Rota 66 é o comerciante. Aqui na direita temos alguma coisa também marcada. Vamos ver. Parece que tem uma coisa submersa. Netuno? Caralho, tubarão martelo. Calma, 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 calma. Tubarão. Dois tubarões e um navio afundado. Dois navios afundados. Tá? E tubarão martelo. Ok, então, peraí, o perigo já começa a ficar diferente. Ok, ok, ok. Não dá para passar a água. Nem isso aqui também. Então, tem tubarão, tem que tomar cuidado. Ok, então, galera, tem Netuno. Temos um ponto aqui que eu não vi ainda. Deixa eu voltar. Tá muito longe. Tubarão martelo. ver a canela aqui não tá mole não, cara. Falta pano. Isso aqui a gente já viu ruínas desconhecidas. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Pano! Preciso de mais pano. Muito pano. Aê! Salto alto também, galera. Salto alto. Pano. Eu acho que a comerciante vai gostar do salto alto. Aliás, salto alto deve ser a pior coisa que tem para quem tá no apocalipse subindo. É só se for para servir como arma. Tu pega o salto e dá o... Pfff! Pega o oxigênio! Caralho! Vão! Vai! Olha! Um push debaixo da água. Tem que fazer o machado melhor. Esse aqui tá osso. maravilha! Mais pano. Muito bom! Oxigênio. Galera, tá... tá bacana o jogo, hein? Tá bacana o jogo, hein, galera? Tô, assim, gostando. Ele tá me dando uma vibe que eu acho que é um jogo que tem futuro. Tô achando que esse jogo tem futuro, cara. Bom pra gente. Gosto de sobrevivência, exploração. Olha aí, mais vidro. Pera aí, tem muita coisa aqui. Pano. É... Madeira. Binóculo! Pera aí. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, binóculo. Aí sim, cara. Vai dar pra fofocar todo mundo agora. Vai dar pra fofocar todo mundo. Binóculos. Ha, ha, ha! Moleque. Olha ali. Olha ali. Olha ali os caras, meu irmão. Olha os caras ali. Nossa casa. Amadilha de peixe. Eu vou matar esses caras aqui depois, dominar essa ilha aqui pra mim, cara. Se você reparar bem, na facção mostra quantas pessoas são de... quantos inimigos vivos de cada grupo tem, cara. Acho que talvez nossa abertura seja zerar todas as facções. Em sequência, nós iremos nessa mansão aqui, tá? Eu tomei raid no dia 3, 5, vários raids. Começos de raid, né? Vamos ver aí. Pegar o peixe. Aqui é comida direta, ó. Pegou o arru. Tô achando que eu vou ter que aumentar minha base. Pessoal, já tá começando a ficar no nível apertado. O que que eu fiquei de fazer? Vamos lá. só pra confirmar o que que eu já fiz. Falta uma granada de se fazer. Essa machado eu queria fazer. Isso já foi, já foi, já foi. Tocha, já foi. Garrafa, saco, mochila. Vara de pesca. Por enquanto, não. Armadura. Falta... Não vou gastar isso agora. Corda, couro, bandagem. Ok. E aí, pra desbloquear. Pra desbloquear. Parede de vidro. Armadilha de espinho, armadilha e coisa. Vou fazer isso logo. Vou liberar logo isso. Madeira, wall spikes. Armadilha de parede também. Feito. Isso aqui, o machado de duas mãos é uma corda. A seta é corda. Scrap helmet, armadura pra cabeça. Vou fazer. Desbloqueia. Como é que eu faço ele agora? É scrap? Vou botar. Baratinho. Feito. Armadura, armadilha pra cabeça. Pô, aí sim. Rush, né? Rush vibes. Agora a mochila. Acho que a mais importante agora, por agora, é a mochila, né? O barco, peraí, antes. O barco, galera, o barco, eu não tenho pano o suficiente pra ele ainda, porque precisa de duas cordas. Cada corda? Senhoras e senhores, são duas cordas, vou ser seis panos. Vai faltar pano ainda. Então vamos ter que ir naquela mansão, né? Temos aqui um pano, só pra ver se não tá sobrando. É, então vamos fazer a mochila. Pra fazer a mochila, tem que meter o saco atrás. Tem que ter mais uma corda. Então vamos fazer o saco. E agora equipa. Aumentou mais uma linha de um, dois, três, quatro, cinco slots. Beleza, deve ter mochilas melhores. Então aqui já foi, já, 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 a vara que eu não fiz ainda. Granada, depois eu faço. Isso aqui já foi. Esse aqui que eu queria fazer. Vou pra bancada. Vou pra bancada. eu não vou fazer, porque o barco melhor, ele, o barco a gasolina, e, workshop de arma, dá pra desbloquear também. O barco a gasolina, ele, eu vou primeiro, vou em etapas. Vou em etapas, vamos fazer o barco a vela primeiro. Vamos então, focar nisso. Vamos melhorar isso aqui. Quinze de scrap. Quinze de madeira. Gastei a madeira toda. Vamos pegar uma madeira lá. Quinze de borracha. Calma aí, vamos pegar a madeira. Faz mais plantação de morão. Boa, vou fazer. Tô gostando demais. O jogo me tá deixando, eu não consigo parar. O jogo é, é, agitado o tempo todo. Muita coisa pra fazer, cara. Não sei se só eu, que tô pensando nisso, ou quem tá jogando, quem tá assistindo também, tá percebendo a mesma coisa. Passa aquela vibe de necessidade o tempo todo. Ih, ó, falando em necessidade, tamo tomando raid. Pô, a musiquinha mudou, é raid. Ali. Ali. vai quebrar a minha base não, cara. estamina. Ai, que cete. Aí. Vamos. morango. Pano. Beleza. Continua aqui. A música, avisa. É, 15 de borracha. Ih, não tem... Porra. Não tem borracha pra isso. Ah, galera, deixa quieto. depois a gente dá upgrade nisso. Infelizmente, não tem borracha para tal. Tá? São três borrachas. Só confirmar... Não, pera aí, pera aí. Só confirmar se no carro... No carro. Se eu deixei no... No barco. mais coisa. Tem coisa lá. Vou confirmar. Calma aí. Tem que plantar mais morango também. Vou fazer umas carnezinhas. Nossa, tem... Caraca, tem caixas diferentes. Food container. Mete o food container aqui então. Ah, que maravilha. Bom, fica bem mais fácil de organizar agora. Bom jogo. Bom, bom, bom. Bem, bem elaborado. Bem elaborado. Gostei, gostei. Esse carrinho aqui, cara. O que eu faço com esse carrinho? Pô, virou uma casa... Virou um quarto de criança, cara. Virou um quarto de criança aqui. Vou colocar aqui, peraí, onde é? Calma aí. Então, eu gostei do sistema de organização deles. Tem o sistema de comida, ferramenta, metal, ammo box, munição. Poderia ter um botão de passar tudo, igual o do 7 days. Vamos fazer a caixa de metal. Esse aqui eu vou quebrar com... martelão. Martelão. E agora, caixa de metal. Pera, tem que sumir o negócio. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 2, 2. É a mesma coisa? Porra, eu achei que fosse uma caixa melhor. É a mesma coisa? Ah, ela é mais resistente. Ah... 1, 2, 3, 4, ela é a mesma palhaçada, mesmo toque de... mesmo espaço, só tem o lance de ser mais resistente. Tem um negócio aqui para separar a madeira. Ah, que bom. Vamos fazer ele. Isso aqui está com muita cara de The Forest, hein? Pessoal, eu sei que vocês estão pensando a mesma coisa que eu estou pensando. Está na hora de aumentar a base. Eu vou meter para o lado, 3x3. Tem fundação de metal ainda também, porque é mais resistente ainda. E aí, é 3x3. Dá para a gente fazer a escadinha aqui para subir para o lado, Dá para fazer parede. Parede aqui também. Calma aí. Aqui. 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 Aqui eu vou meter... Parede e parede. Aí eu faço uma escada aqui. Ué, não tem escada não, meu irmão? Só a escada... Para cima, né? Fazer uma escadinha aqui. Então aqui vai ser a sala de... Da outra mesa. Bota outra mesa aqui atrás. A gente pode expandir as... Os baús. Para cá. A gente vai fazer essa sala aqui de baú e aqui fica livre para as coisas. Mais fácil. Poderia ter como transportar, né? Mas tudo bem. Vamos fazer a... Vamos para a mansão. Para ver se a gente acha mais plano para fazer o veículo novo. Vamos fazer isso. Pois é, galera. O primeiro comerciante que a gente encontrou deve ter mais espalhado pelo mapa. Dá para trocar coisas. A gente... Não é compra com dinheiro, mas é no escambo, né? Então o escambo voltou, cara. Quem diria, né? Quem diria que... A humanidade no futuro, no Sunkerland, ia voltar para o escambo? Então a brincadeira que a gente faz no comentário com o pessoal que assistiu essa parte bota assim... O escambo voltou. Voltou a troca. Sistema de troca. E o jogo está muito legal. Estou fazendo no live. na Twitch. Quem quiser seguir o canal, pula o link na descrição. Se você for novo aqui no YouTube, desculpe se inscrever, deixar o teu like, ativa o sino. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquei bem. Forte abraço.